O que é a pesquisa na Europa? E nós queremos associar os nossos pesquisadores porque o primeiro passo para políticas públicas boas é ter factos, ter um bom conhecimento da matéria. A primeira coisa que é necessária para melhorar algo é saber medir qual é o problema. Então estamos nessa fase.